Eu amo a Espanha, me encantam os espanhols, a gente está muito, como o Brasil, muito aberta. Eu posso falar um pouquinho, somente? Um beijinho para todos os meus fãs do Brasil, eu te quero muito, o Brasil. Estou bem nervosa também, estava sentada aqui no sofá como tremendo, assim, de medo, porque, sabe, eu tenho um mau respeito, como eu falei, eu tenho um mau respeito por ele, mas depois que eu conheci ele, ele chegou de morto. Eu vou voltar agora mesmo, depois da esta entrevista. Eu apenas tinha uma linha em Beverly Hills 90210, mas... Eu le dou as graças ao meu diretor, Adam McKay, porque eu disse, por favor, Os menores sempre têm os chistes, e sempre estão, sempre estão os paisados. Para mim, porque desde que fiz a película de Selena, isso me inspirou muito, e para cantar. E nesse momento eu fiz um demo em Espanhol, e eu sempre... Eu sou a primeira ganadora de Maro Latina, e actriz também. Estou aqui, celebrando com a minha gente latina. Já tu sabe, Espanhol meu não é muito bom, mas agora... Eu posso... Obrigado por estar lá, é um filme muito, muito importante, muito próximo do meu coração, porque... Super, super... Quer dizer, eu tive muita sorte de poder voltar para o quarto. Porque o filme, o primeiro, teve tanto sucesso, que eu espero que o quarto tenha tanto sucesso. É... 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 Um... É... Eleven... É... É... Election... É... 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 O que é isso? O que é isso? Ah! Não sei. Olá, meu nome é Paul Wesley. Estou convocado para o Festival Transatlântico. Comprecie! Muito obrigado. Você pode perguntar... Você está aqui? O que você está aqui? Você está aqui? Não sei como você está aqui. Você está aqui. Não sei como você está aqui. Eu estou aqui. Você está aqui. O que você está aqui? O que é isso? O que é isso? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Se você vence a campeão, você vai dar um mês e meio ou duas vacancias. Isso é muito bom. Olá. Muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Uma noite muito especial. Um ano para mim. E agora temos um desafio. Um desafio. Um dia, vamos pra descobrir... Bom, foi probably uma história aqui com conclusão. Um mês que está... Vamos falar juntos hoje. E quero uma esperança de vocês. Um dia no dia. Quando você se sente com ele e bebe um café, você sabe exatamente o que ele faz. E com o Broadway, eu não sei, me encanta o Broadway. Se há um outro Broadway show, sim, mas por agora eu vou fazer isso. O que é o que é o que é? O que é o que é? Não é normal, mas o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? Eu fui para a Aix-en-Provence, eu fui para a universidade, eu fui para um interesse entre universidades lá e eu vivi com uma família francesa. Estou nos Estados Unidos para passear, entrei no avião, olhei para minha mãe e falei, mãe, eu acho que eu não vou voltar. Ela olhou para mim e falou, eu sei que você não vai voltar. Amigos para uma família, de verdade, com o diretor de Venezuela, e tantas culturas e mesclas de pessoas e personalidades. Foi uma experiência muito especial para todos. Eu quero dizer, é muito difícil de falar em africãs, se há apenas uma pessoa que fala em africãs, e ninguém fala, não. Então, é um pouco estranho. Você sabe, quando estávamos fazendo a película, todo mundo tinha os pequenos PRL, e todo mundo estava limpiando as mãos todo o tempo. Porque... Você tem estado, talvez, 20 partidas, 25 partidas, então não tivemos muitas partidas, mas jogamos juntos. Eu me perguntava se eu posso dizer algo em francês, e agora eu posso dizer algo em francês. Sim, você tem alguma coisa, mas como uma pessoa é muito mais difícil, eu falo muito mais difícil. Obrigado por venir. Alguém me pediu falar só em espanhol em uma video e espero que você entenda. Eu entendo mais que falo, mas entendo muito. Estudio há 15 anos. Para todos os fanáticos de lá e para toda a nossa gente que são fanáticos da película ou do livro. Esta película espero que lhe goste muito. Lhe fizemos com muito amor. Eu não sei o que eu vou dar, mas eu vou dar. Por exemplo, esta noite, não hesite para ver sua televisão a 8 horas da noite. Eu acho que você pode ver a televisão. Eu gosto de tudo. Tem carne muito boa. Tudo é saudável. Eu gosto de caringueses. E quantos mistérios? E seis mistérios? E cinco presidentes? E quatro mistérios? É. Eu sei que você tem que iria aí. Eu sou muito feliz Eu gosto muito de jogar no futebol E, bem, eu estou lhecionado há muito tempo E quando eu estou voltando... Minha mãe, ela me deu uma declaração sobre a escola... a escola... sobre a escola de modelos... Eu sempre estou com as palmas... Eu sempre estou com as palmas... Não, não, eu estou com as ruas... Eu sempre estou com algo... Mas no ultravioleta... Eu sempre estou com as palmas... o meio do meu coração... Eu fui, eu fui selecionada... Isso era seis meses e o tempo... e o nome deles nos EUAIA mas que fazer isso neighbor um a importância, um grande maçois Belead? Ok. Belead? O que? O que? É? O que? O que? O que? O que? mas também é muito simpático e seu carácter é como o meu irmão. Vejam o programa. E agora, hoje, claro que sim, que é um grande sucesso cá em Portugal. Parabéns. Luz, é meu amor, Luz. Porque eu gravou este disco em Miami, junto com Timbaland. É um pouco assim, que você ainda é tão chocada quando você tem um papel em Hollywood. Eu vou dizer, eu vou dizer...